Oi, queridos e queridas, boa tarde. Antes de eu começar o vídeo, quero agradecer a cada um que está no meu canal, que seja muito bem-vindo de coração, quem está aqui já mora no meu coração. Minhas queridas, eu estou fazendo esse vídeo, que é esse vídeo é do almoço, desse almoço de quarta-feira que eu fiz, que é hoje, né, e estou arrumando um vídeo já para me pôr no canal, e não deu tempo de eu lavar vazia, porque meu celular se carregou, e aí eu falei, não, vou mostrar as vizinhas que eu lavei, que essa daqui é de ilumínio, minhas queridas, eu pus aqui secar, lavei e não enxuguei, eu pus aqui secar, quando seca eu vou lavar a roupa, eu vou barrer a casa, eu vou limpando o fogão, para me adiantar meu serviço. E o que eu queria falar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, as tampas eu coloquei aqui, lavei os pratos, os copos, eu fui pôr no aqui para me adiantar, para ir secando. Aí, eu jogo um pano aqui para ir deixar secando, para, quando isso vai escorrendo, secando, eu vou fazendo outras coisinhas. Então, eu pus aqui na pipa enxugando. Aí, minhas queridas, o que eu estava falando? Eu falei para vocês que eu ia pôr vídeo todo dia, gravar vídeo todo dia. Eu vou gravar vídeo todo dia. Só, minhas queridas, que eu não vou pôr todo dia, eu vou explicar por quê. Hoje, eu ainda dei conta de gravar e estou arrumando vídeo, a internet está lenta, tem dia que eu não dou conta de gravar e arrumar vídeo num dia só. Então, o que eu vou fazer? Hoje, eu gravei de conta de lavar essas vazias e estou baixando o vídeo, porque o dia, minhas queridas, cedo, o dia passa muito rápido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gravar hoje. Hoje, eu já gravei e vou pôr. Amanhã, eu vou gravar e vou pôr depois. Aí, depois, eu gravo e pôr depois. Porque, se for assim, comer e largar as vazias sujas aqui na mesa, junto a uma moscahada, mosquito, eu não aguento. Aqui em casa, aqui na minha cidade, dá muita mosca. Você tem que acabar de comer e já lavando as vazias. Se as vazias estiverem limpinhas, tudo estiver limpinho, não dá mosca. E por que que eu... Vocês me perguntam muito, Cátia, mas por que que você desocupa as panelas para dar trabalho? Por que que você não guarda comidinha nas panelas, minhas queridas? Panela de ilumino faz mal. A gente não pode guardar comida em panela de ilumino. Eu desocupo tudinho. Tudinho, porque faz mal. E eu arei demais. Eu falo que não dou conta de arear, que eu não vou arear e eu acabo areando. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Como eu queria colocar o vídeo hoje, porque eu fiquei muitos dias sem por vídeo, aí que vocês veem, minhas queridas, eu ponho o resto da comidinha, que é a salada, o restinho do suco, aqui é doce, aqui eu pus arroz aqui, feijão. Então, a misturinha eu ponho tudo aqui, ó. Pus abobrinha. Abobrinha. Aí eu coloquei aqui, minhas queridas, por causa da correria, porque as verduras ficam lá mais na minha mãe. Aí eu trouxe só de fazer agora. Aí eu peguei, como eu estava na correria, eu pus aqui no gavetão, porque eu tinha que empurrar e organizar. Eu não tive tempo de organizar, mas eu não gosto de ver minha geladeira bagunçada assim. Eu não gosto, minhas queridas, de pôr panela de ilumino, qualquer coisa de ilumino na geladeira. Tudo tem que ser nos trens de plástico. Aí depois eu vou dar uma organizada aqui, porque o resto da comidinha que sobra eu quento à noite, pra nós, não precisa nós fazer comidinha, porque só eu e minha mãe, às vezes a Micaela vem cinco horas eu quento pra nós três. Então, é assim, eu fiz um doce de casca de laranja, depois eu vou mostrar pra vocês. Então, tá aqui. Mas minha mãe fez, não esqueceu de comer. Então, é isso, minhas queridas, que eu quero falar pra vocês. E, minhas queridas, é por isso que eu não tenho como eu pôr vídeo hoje. Vocês viram, a geladeira ficou mais desorganizada, agora eu vou passar um pano nessa zozinha. Vou guardar, vou enxugar a casa, vou guardar. Vou terminar de arrumar lá dentro, vou pegar roupa do arame, vou drogar, vou lavar banheiro. Então, tem muito trem pra mim fazer hoje. Então, pra ficar melhor, pra não ficar assim muitos dias sem vídeo, igual hoje eu ainda dei conta, mas eu tô cansadinha. Tem muita coisa pra mim fazer ainda, minhas queridas, muito. Então, o que vai acontecer? Eu vou gravar num dia, hoje eu gravo, amanhã eu ponho. Depois eu gravo, depois da manhã eu ponho. Eu vou fazer assim que não fica sem vídeo. E depois eu vou falar sobre o sorteio, que vocês não estão me perguntando muito. Minhas queridas, não esquece de compartilhar meus vídeos com os amigos, com a família. Inscreve no canal, ativa o sininho, que a Catinha, se cozinha, merece. Eu mesmo, pisteadinha, eu vou tentar pôr vídeo mais, assim, frequente, igual eu tô falando. Mas vocês têm que ajudar eu, pra mim, ficar animadinha, meus queridos. Pra mim pôr vídeozinho pra vocês. Vai ter vídeozinho de muita novidade, não é só de comidinha, de vazia. Vai ter de muita novidade. Então, eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus, que a Catinha, se cozinha, tem que trabalhar demais na conta. Olha aqui o brilho. Não dou conta de ficar sem ariada, minhas queridas, minhas vozinhas.